Há quanto tempo! Soube que você e a menina vieram se juntar a nós. Não podia deixar passar a oportunidade de dar as calorosas boas-vindas cefalonianas. Se você a machucou... Se... Vou arrancar a porra do seu outro olho e desta vez enfiar ele na sua bunda, Ciclope! Ninguém me chama assim! Dá-lhe para mim!